Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tamo aqui com o meu Onix 0KM Vamos dar o primeiro rolê no carro, vou mostrar pra vocês todos os detalhes Vou mostrar pra vocês o que o carro tem, o que o carro não tem, como que o carro anda, como o carro se comporta Vamos dar, vou andando e falando do carro pra vocês Então galera, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, todo dia, trazendo conteúdo novo pra vocês Vai ter um projeto muito legal em cima desse carro aqui Vocês vão conhecer tudo sobre o carro, vocês vão saber muita coisa sobre o carro E tem outros projetos rolando no canal, então se inscrevam aí pra vocês não perderem nada Aí galera, essa é a chave do carro, uma chave bem legal, chave presencial Só você apertar a maçaneta ali que o carro abre Se quiser arrancar a chave tem que apertar o botãozinho aqui pra sacar ela daqui de dentro É que você não usa a chave pra nada né, só caso acabar a pilha ou algo assim Bem legal, e legal que a chave reserva também é uma chave canivete Apertou o botão, o carro abre Colocar o cinto Já pôr o celular aqui pra carregar E apertar o botãozinho Pé na embreagem e apertar o botão Tem que sempre tá com pé na embreagem galera Pra você conseguir ligar o carro, senão ele não liga Vamos ver Deixar aqui nos quilômetros por hora Achei bem legal galera, que tem muita função nesse painel aí Ué, como a gente tá numa inclinaçãozinha, ele tava na reserva, ele já saiu da reserva Mas eu vou passar ali pra abastecer Achei bem legal essa manopla de câmbio aqui Uma pilinha bem bonita Vamos dar um rolê Primeiro rolê que a gente vai dar com esse carro aqui Cara, esse carro aqui galera, é um modelo Onix 2020 É um modelo 1.0 esse daqui É o LTZ Ele vem com 116 cavalos E assim Cara, o carro Vocês vão ver como é que o carro anda É diferente Minha primeira vez andando no manual também É... Segunda vez que eu tô andando no Onix Tinha andado só no câmbio automático Esse câmbio manual, ele é bem diferente Do tipo, do um up da vida A embreagem é diferente O jeito que engata as marchas é diferente Uma troca pra outra Totalmente diferente Sempre um câmbio manual é diferente do outro, né Achei legal esse volante Não gostei que não tem couro Podia vir couro no volante É... Mas ó, tem todos os comandos completos Farol automático Janela automática Cara, tem muito opcional nesse carro Muito legal Ó, ele dá o aviso aqui pra você não colocar nada com... Junto com o celular ali Senão ele pode aquecer 4G no carro, dá claro Achei legal O carro já vim com 4G Uma coisa que eu não achei legal é que Tipo assim, ah, se você quiser trocar O... O 4G do carro Tipo, usar outra operadora Não dá Eu já perguntei lá na... Na... Na costeçonária Não tem como Ele já vem atribuído no carro Achei sacanagem, né Porque tipo, ah, se você não quer o... Se você quer trocar, colocar outra operadora Se você não gosta daquela operadora ou algo assim Não tem como Ó, vamos dar uma chicadinha aqui Tá vendo, é estranho De uma passada de marcha pro outro Ele não... Ele não joga uma em cima da outra Ó, pra desligar o controle de tração Você aperta esse botãozinho aqui E segura Isso é muito legal Igual dos carros que dá pra desligar o controle de tração, sabe Você não... Você não poder ter total controle do carro É ruim Você tem que desligar Fazer alguma gambiarra Alguma coisa Pra conseguir desligar os controles do carro É... O carro aí, ó Tá... Zero km 25 km rodado só Carro muito novo Acabou de sair da concessionária Tá rodando com combustível da concessionária Ainda nem foi... Nem abastecido não foi ainda Esse radar aqui, vamos... Não sei se ele tá funcionando ou não Eu sempre gosto do... Uma coisa que eu não dispenso É um marcador digital de velocidade Só a diferença Ó, como o carro só pega em alta, ó Ó, 3.500 Aí que o carro vem crescendo, ó É legal Ele acelera bem, galera Eu achei o carro bem fortezinho, ó Eu não achei ele muito bom de curva, não Eu peguei uma curvinha ali com ele Ó, como a transferência de peso dele é esquisita, ó Eu tenho que também calibrar os pneus desse carro Eu não sei se... Eu não entendo muito bem Tá marcando numa... Num jeito estranho ali Mas parece que tá com 24 PSI 24 é muito pouco O carro tá muito molengão Mas aí pode ser por causa dos pneus Tem que calibrar e ver Vou passar ali pra abastecer Já calibrar os pneus Já fazer tudo no carro Pra gente ter certeza no que a gente tá andando O carro é muito macio Legal que conforme você vai pegando velocidade O volante vai pesando mais Aquele famoso progressivo, né Embaixa, galera O volante dele é muito levinho Muito, muito, muito levinho mesmo Você consegue mexer com o dedo apoiado nele Assim, você consegue mexer o volante Bem legal Pra fazer manobras e tal Tipo, você consegue manobrar facilmente É gostoso, sabe É um carro que te dá prazer Você dirigindo ele diariamente, sabe Acabei de pegar o carro Já pegou chuva Uma coisa assim Que, cara Pô Você lava o carro O carro chove Eu nunca vi Olha lá Nível de combustível baixo de novo Ele tem uns bip meio chato esse carro Quando você trava ele Ele apita Pô Apitar desse jeito Por causa de combustível Tem uns bipzinhos chatos nele Aí Esse bip de gasolina Eu tenho certeza que não dá pra tirar Mas o bip de travar o carro Me falaram que dá pra tirar Depois eu vou sentar E ver como é que tira certinho Porque é chato, hein Desde que esse carro lançou Tipo Cara Você pensar O carro mais vendido do Brasil Lança uma versão que Que é turbo 1.0 É E é forte, cara Você pensar Nos comparativos e tudo mais Eu sempre tive curiosidade E nos comparativos Ele parece que ele anda muito perto Dos concorrentes Teve alguns testaram direito Outros não Eu queria testar Um manual, cara Eu comprei esse carro Muito de curiosidade Eu tenho muita curiosidade De ver como esse carro Vai ser a performance dele Como que ele vai andar Realmente próximo Dos outros carros A minha impressão É que o carro anda muito Só que ele anda muito Acima dos 3.500 RPM Abaixo disso Por exemplo assim Se eu vim aqui Engatar Ah, eu tô muito rápido Calma aí Vamos baixar mais velocidade Ó Eu tô a 1.800 RPM Fundei o pé Olha o tanto que ele demora Pra ir Agora que ele vai Viu Passou dos 3.500 RPM Ele acelera Abaixo disso O carro Parece que o carro É morto Sabe O carro não responde Só que acima dos 3.500 Ele acelera E muito Na minha impressão Ele anda mais Acima dos 3.500 RPM Do que o concorrente Mas tem que testar Pra ver E é isso que a gente vai fazer Galera Aqui no canal É isso que eu quero fazer É por isso que eu comprei o carro Pra gente poder testar Pra gente fazer um projeto legal Pra gente Ver qual realmente É a do carro Se o carro é bom Se não é Se ele vai dar problema Se não vai Se o carro É tudo isso Que a galera tá falando Em questão de conforto Em questão de aparência E de interior Cara Não me decepcionei nada Com o carro O carro é muito bonito O carro anda muito bem O interior do carro É muito gostoso Sabe O carro é confortável Galera Você patrola Rua esburacada Com o carro O carro vai de boa O banco do carro A posição dirigida Esse carro É praticamente perfeita Sabe Você encosta Totalmente as costas No banco Ele tem um apoio De lombar Muito bom Me parece Que é esse banco Que é até melhor Que é do Premier Eu não sei É porque o Premier Ele tava com um problemazinho Eu não consegui ajustar A coluna de direção dele Esse carro aqui Como eu já Tá perfeito Acabou de sair Tá novinho E tal Eu consegui ajustar tudo Então tipo assim Me deu uma posição De dirigir muito boa Eu fiquei muito confortável No carro Sabe Cara Eu quero ver Com o tempo Eu vou falando pra vocês O que que vai Sendo do projeto Como Vamos acelerar de segundo aqui Tá vendo A passada de marcha dele Você não consegue Empurrar uma marcha Em cima da outra Sabe O câmbio dele É meio estranho A embreagem dele Parece que ela demora Ela tem um delayzinho Assim pra acoplar É diferente É diferente Não é Não é o que a gente Tá acostumado A andar por aí Tipo O câmbio do up Parece que você consegue Trocar de marcha Mais rápido Talvez seja o costume Talvez com o tempo Eu me acostume Com esse câmbio aqui E consiga trocar de marcha Tão rápido quanto Mas vamos ver Achei bem legal Sessenta por hora Engatei sexta marcha Ele anda praticamente A mil RPM Olha lá Então Deve ser um carro Muito econômico Galera Pelos testes Que estão fazendo com ele Ele é bem econômico mesmo Eu não sou parâmetro Eu não sou parâmetro de economia Isso daí Eu nem vou testar pra vocês Eu sou péssimo em economia Talvez um dia A gente tente fazer um vídeo Andando bastante tempo Tipo andando O máximo que dá Com um tanque Devagar Mas dentro da cidade Eu nem vou falar O que eu vou fazer de economia Pra vocês Porque não é parâmetro Talvez eu fale Mas não é parâmetro Esse motor aqui É um motor Se você for ver É... Não sei Ele não é injeção direta Sabe Os motores Volkswagen Os 1.0 TSI Eles são tudo É injeção direta Esse daqui é um Motor de injeção indireta Ele é melhor Em baixa RPM É... Ele é pra ser mais econômico Do que o... O... O up até Pelo que a galera Tá comentando sobre ele Mas... Pelo peso e tal Eu duvido Cara Nada deve ser mais econômico Que up Em questão de Nesses carrinhos 1.0 Assim O up é muito leve Muito, muito leve Então é... É difícil concorrer Até você pega Por exemplo O Mobi A galera fala do Mobi Cara Acho que o Mobi Faz 17km com litro É muita coisa Aí galera A RAM nova Cara Eu quero muito Fazer um vídeo Com essa RAM nova O carro é muito bonito Parece bem legal Olha aí Cara Olha essa lanterna dela Galera Muito louca Vou aproveitar E testar meu vidro aqui Com um toque só Olha lá Achei legal Que ele tem tipo Um carpetezinho aqui Tá vendo No vidro Ou seja Tiver qualquer sujeirinha Qualquer coisa Ele vai evitar De riscar seu vidro E vai limpar ele Com mais eficiência Também Quando tiver molhado E tal Olha tem um carpete Bem legal Que não é só uma borracha Sabe Achei interessante Uma coisa que a Chevrolet Sempre investiu muito Foi em tecnologia Dos carros dela Tanto que você pega O modelo passado É... Cara A central multimídia dele A galera adorava E olha isso aqui Olha essa câmera de ré É uma câmera de ré Bem legal Tem todas as marcações Nela e tudo mais Achei bem interessante Pra você Facilita muito a vida Câmera de ré Facilita bem a vida Tem sensor atrás A Premier Se eu não me engano Tem sensor na frente Também É... O LT e LTZ Não tem O... A versão A versão Premier Top de linha Cara Até estaciona sozinho Você tem noção Que é um carro De 70 Acho que é 75 mil A versão mais top Estacionar sozinho Cara É coisa que assim Antigamente Estacionar sozinho Parecia mágica Tá ligado Lembra a propaganda Do menininho Brincando de magia Com o carro Estacionando sozinho Muito legal Só tem que acelerar E frear O carro Ele esterça Sozinho na vaga Bem legal Esse painel dele Achei bem bonito Olha lá Uma coisa que faltou É ele mostrar Que marcha você tá no painel Acho legal o Up Mostrar as marchas Que você tá E qual você deveria estar Esse aqui também Poderia mostrar a marcha É uma coisa simples É só uma questão De configuração De software Seria uma coisa Bem simples De eles fazerem E seria legal Quando você tá dirigindo O carro Tem algumas coisas Que te dão a sensação Que o carro é premium Por exemplo Esse negócio de seta Aqui De limpador de vidro Olha como ele É cheio de comando Ele parece ser bem Feitinho Tem um monte de botão Então dá a impressão Que o carro é mais premium O volante Cara Só faltou ele ser Envelopado de couro Ele tem a cobertura Aqui de couro Essa parte do airbag É muito bonita Todos os comandos Do volante Tudo mais Aqui você aumenta o volume Aqui você passa de música Desse lado aqui Eu não cutuquei ainda Será que você consegue mexer Na O que será que é Desse lado aqui Deve ter alguma coisa a ver Com a central multimídia também Porque você não mexe ali Tem o limitador de velocidade Você consegue tirar o limitador E colocar mais pra cima E mais pra baixo Seria legal se tivesse Piloto automático Vamos ver Como é que Olha lá Limitador de velocidade Você consegue regular Olha lá Qual que é o limite De velocidade E o bom desse limitador É que você evita De tomar multa Você coloca Se está na marginal Você liga ele Seus 50 60 km por hora E aí você Evita de tomar multa Que é um negócio Que eu preciso Principalmente Pra quando você está Aqui dentro da cidade Pra você Passar nos radares A 50 km por hora Às vezes você está distraído Pensando em alguma coisa E acaba se lascando Por causa disso Os retrovisores São elétricos Obviamente Os dois retrovisores São elétricos Ele não rebate O retrovisor Tem as travas Das janelas traseiras Aqui Ela tem O que eu falei Pra vocês Do Wi-Fi Do negócio Do OnStar Que é esse daqui Para você chamar Ajuda Não tem Iluminação No espelhinho Mas é bem legal O acabamento do teto É um acabamento gostoso Não é um acabamento ruim Cara Eu estou adorando o carro Adorando de verdade Quero testar o carro Numa situação mais extrema Para você Vou fazer um vídeo Mais para frente Será que o Onix Novo Faz curva Vou fazer um teste Mais para frente Para vocês Esse daqui É o hatch Galera Então Ele vai ser a versão Mais leve Que tem Dos câmeras manual Turbo Vai ter muito teste legal Eu acho que Esse carro promete Eu acho que A performance desse carro Vai ser boa O carro Eu achei que o carro Anda bem legal Tipo assim Eu quero comparar ele Com outros É lógico que eu quero Dar pau em Volkswagen E o objetivo do carro Tem que dar pau em Volkswagen Mas Sem querer comparar O carro já é muito bom Eu acho que Ele anda mais Que um Up original Mas vamos testar ele Contra um Up original Para a gente ver Quem que anda mais Câmbio manual Contra câmbio manual É isso que A gente precisa no canal Galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do novo projeto Do canal Primeiro rolê Um rolê bem Bem de boa Só para a gente ver Qual é a do carro Então Estão pegando Estão aprendendo ainda O que tem O que não tem Olha o que eu falei Para vocês do volante É bem leve Está vendo É bem levinho o volante Ele faz Faz um barulhinho Acho que é barulhinho De coisa nova Não sei Eu achei engraçado Quando você está dirigindo ele Tipo você esterça Parece que o volante Quer voltar ao original Essa direção elétrica dele É meio estranho Enquanto você está dirigindo Mas é isso aí galera Se inscreve no canal Deixa o like para a gente Todo dia tem vídeo novo Estou sempre trazendo conteúdo Diferente para vocês O projeto vai ficar legal Tenho certeza que vocês vão gostar Tem muitos outros projetos no canal Então se inscrevam aí Para vocês não perderem nada Valeu Petrohead Até amanhã Até amanhã